Muito bem, olá meus amigos, minhas amigas, hoje dia 25 de outubro de 2024, vou mostrar aqui para vocês a transposição do rio São Francisco na saída da barragem da Caiçara. Agora foi realizado os testes e aí, lembrando que esse é o ramal Apodi, águas para o Rio Grande do Norte, e aí foi realizado os testes e deu tudo certo, né, empresa realmente muito boa essa que faz esse trabalho, empresa que vem cumprindo com o prometido, e aí, brevemente essas águas estarão descendo de forma permanente para o Rio Grande do Norte. Só lembrando pessoal que tem gente que confunde, Há uma pequena confusão com relação à transposição que vai para a barragem de Oiticica e Armando Ribeiro, com a transposição que vai para o Mossoró, Pau dos Ferros e Major Salles. Esse daqui é o ramal Apodi, que vai para, passa por aqui, vocês estão vendo, é município de Cajazeiras. Aqui é o município de Cajazeiras, passa por Cachoeira dos Índios, Passa por... Passa por... E aqui, João Brasil, elevação rápida que chama queda rápida é realizada aqui embaixo ali tem uma certa profundidade essa justamente para amorticiar a queda aqui tem umas comportas essa comportinha aqui é aqui que quando abre sai água de forma manual olha lá e correu tudo bem deu tudo certo aí transposição do Rio São Francisco agradecer aos envolvidos os trabalhadores principalmente aos trabalhadores porque sem eles essa transposição não seria realizada aos trabalhadores envolvidos todos eles eu acho que deve muitos eu acho que todos devem ter muito orgulho de participar da realização desse sonho e aqui realmente tem uma caixa d'água aqui pessoal aqui vem direto da barragem de da barragem da caissara isso aqui vem da barragem da caissara tem uma profundidade muito grande estive aqui filmando desde o desde o do 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 passo a passo estive acompanhando as obras da transposição do rio são francisco aqui no sertão nordestino então pra mim é uma grande honra é uma grande alegria saber saber dessa dessa desse teste inclusive deu tudo certo graças a Deus esse teste aqui deu tudo certo e a barragem da caissara está localizada no município de cajazeiras alto sertão da paraíba as comportas elas são liberadas ali ó olha o montante aqui de pedra que tem aqui ó muita pedra lembrando que essa fase de teste vai até Cachoeira dos Índios essa fase de teste aí vai até o sítio Tambor localizado aí em Cachoeira dos Índios está pronto né a está prontinho essa parte aqui que passa pelos municípios de Cajazeiras e Cachoeira dos Índios pelo menos até a barragem Tambor está ok está tudo certo já foi feito o teste dá tudo tudo ok e aqui está essa maravilha como eu já falei aqui é muito tem uma profundidade muito grande foi colocado aqui cimento aqui para que a terra não desmorone né para que não ocorra desmoronamento e aqui deu tudo certo aqui tudo ok sem nenhum contratempo aqui é pedra aqui eu acredito que não seja necessário usar colocar cimento aqui é pedra lá uma aqui é pedra e pedra aqui é pedra aqui é pedra tudo certo Obrigado.